Olá, há cerca de 40 dias atrás nós postamos um vídeo sobre o IP roxo, que é a flor basicamente que marca o inverno brasileiro e agora já estamos no finalzinho de agosto e daqui mais um dia vamos estar entrando na primavera e eis que surge a flor que é a flor símbolo do que anuncia a chegada da primavera que é o IP amarelo e está muito bonito vocês podem ver lá no fundo, olha vamos dar uma chegadinha lá mais perto para filmar ok vamos lá então o e e o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto